Estamos de volta e você que tem do outro lado fica ligado que chegou a hora da nossa ronda policial Solta a sirene e Ricardinho, um policial militar da reserva foi baleado na noite de ontem dentro de um mercadinho que fica no Petrópolis, Jona Sul de Manaus. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Fred Rocha. Márcia, nós estamos aqui na rua Danilo Corrêa. O mercadinho assaltado é aquele ali. Ontem, por volta das 8h20 da noite, pelo menos três suspeitos chegaram. As imagens da câmera de segurança do local mostram quando um deles, que está com a camisa no ombro, entra no local com uma arma, ele rende a proprietária que está no caixa e também um policial militar que seria um cliente. Em seguida, pede o celular e o dinheiro. O PM, então, consegue se afastar dele e pega de surpresa o assaltante. Acaba disparando contra ele, numa troca de tiros em que os dois saíram feridos. O policial militar levou dois disparos na perna e foi levado para o hospital e o pronto-socorro 28 de agosto. O bandido, que também foi alvejado, foi levado para o mesmo hospital. As imagens mostram que, pelo menos, outros dois criminosos davam apoio ao assalto do lado de fora do mercadinho. Segundo informações, eles fugiram por essa rua. Lá no final tem um beco. Segundo os moradores daqui, esta área aqui é a área vermelha. É por onde os assaltantes fogem sempre que cometem crimes. A polícia ainda não identificou os outros dois que dão apoio ao assalto aqui do lado de fora. E o pior é que, segundo a proprietária do mercadinho, este foi o quarto assalto só neste ano. E sabe uma informação que ainda é pior ainda? Por enquanto, ninguém foi preso. Fred Rocha para o agora. Obrigada, Fred Rocha. Não tem mais ronda policial aqui no programa da comunidade. Dois homens foram assassinados na noite de ontem no Grande Vitória, zona leste da cidade. Homens fortemente armados entraram na casa de uma família e efetuaram disparos aí contra essa família toda. Quem traz os detalhes para a gente é o Bruno Fonseca, o mandante dessa história toda, desse tiroteio, o patinho colombiano. Vamos ver os detalhes com o Bruno Fonseca aqui na tela, Bruno. Pois é, Márcia, Leonardo Lopes e Joelton Sampaio estavam nesta casa, aqui na rua Doutor Braga, no Grande Vitória, na zona leste da capital. Foi por volta das dez da noite que oito homens fortemente armados, Eles invadiram a casa, Márcia, a gente vai chegar aqui próximo. Eles invadiram a casa. Na verdade, três invadiram a casa e o restante ficou aqui fora. Eles chegaram, entraram, renderam toda a família e efetuaram mais de seis disparos em cada vítima, Márcia. A gente conversou ainda há pouco com um dos familiares aqui das duas vítimas, né? Na verdade, um cunhado da vítima e ele contou como foi que aconteceu tudo, Márcia. Ele não sabe até agora o real motivo. O que se suspeita, Márcia, é o seguinte, a gente teve uma conversa também com o delegado da Especializada em Homicídios e Sequestros, o doutor Juan Valério, e ele nos informou que um suspeito é um colombiano de nome ainda não identificado, que ele estava em busca de um dinheiro de 10 mil reais, sendo que esse dinheiro não pertencia a nenhuma das duas vítimas, segundo testemunhas. Esse dinheiro foi um saque que a esposa deste colombiano fez em um banco, sendo que um familiar emprestou um carro para essa senhora. Mas o carro, a gente pode ver até aqui, Márcia, que está aqui o carro que foi emprestado para fazer esse saque, e que foi assaltado. O carro foi assaltado, a gente pode ver até as marcas aqui, e foi levado esse dinheiro, essa quantia de 10 mil reais. Só que o colombiano pode ter pensado, segundo a polícia e segundo os próprios familiares, que uma das pessoas que moram nessa casa possa ter ficado com esse dinheiro. Mas o que se sabe é que esse dinheiro foi roubado e assaltado junto com o carro, né, Márcia? O carro foi assaltado e o dinheiro foi levado. A gente vai ver agora o depoimento em conversa com um dos familiares aqui que eu tive. Ele falou como tudo aconteceu. Rapaz, até agora, cara, não sei, eu estava ali no meu barraquinho ali, eu estou fazendo essa casa aí, olha, isso aqui é da minha mãe aqui. Só vimos que esse meu carro estava aqui, aí o meninozinho, o filho do meu irmão que está aí, correu daqui, já estavam, pegaram minha sobrinha aqui, uns 18, uns 18, né? Pegaram minha sobrinha e o namorado dela e começaram a quebrar a cabeça dele. Coronhada, espalhada. Só que então ninguém sabia, só estava ele daqui, ela tinha acabado de chegar do colégio, aí pegaram ela. Aí disseram, cadê fulano, não sei quem, cadê, eu disse, dinheiro, não sei quem, Falei, que dinheiro, rapaz. Trabalho, mas saí da empresa, não sei se foi isso, não sei o que foi. E agora a gente também vai ver, Márcia, aí, o depoimento do delegado Juan Valério, o delegado titular da Especializada em Homicídios e Sequestros, e ele fala também sobre este caso. A nossa equipe do plantão de homicídios compareceu até o local, coletamos as informações iniciais, possivelmente imagens também, já entramos em contato com as pessoas que residem lá, tanto na casa quanto no entorno, né, para chegar à autoria aí desses disparos. Foi em torno de oito a seis disparos em cada uma das vítimas, foram duas vítimas. Segundo os familiares nos relataram, eles foram em busca de um valor, um valor em espécie que estariam devendo para um colombiano, só falavam isso, né, de um colombiano, os relataram, referiram isso várias vezes, né, mas, no entanto, essas pessoas não têm envolvimento nenhum com o tráfico de drogas, essas duas pessoas, né, inicialmente, né, foi verificado no sistema Tribunal de Justiça. Ocorre que nós acabamos descobrindo que parece que uma das pessoas ligadas à família, não da família, teria emprestado sua conta bancária para receber um valor para uma pessoa aí, que possivelmente seria um colombiano, e quando esse dinheiro foi, à época, quando esse dinheiro foi sacado para ser entregue para uma terceira pessoa, parece que eles foram assaltados e perderam esses valores. Então, possivelmente, tem relação com esse dinheiro aí que foi perdido aí, que emprestaram a sua conta para esse depósito, né, Então, possivelmente, tem relação com o tráfico de drogas. Ainda de acordo com familiares, quando os suspeitos saíram da casa, eles pediram desculpas e disseram que era um engano. A especializada em homensídeos e sequestros, Márcia, vai investigar esse caso detalhadamente e chegar aí nos autores e no possível mandante deste crime que deixou aí dois mortos. Bruno Fonseca, parou agora. Obrigada, Bruno Fonseca. É complicado, eu depois pedi desculpas. Ah, faça-me um favor. Doze horas e trinta e oito minutos, você que tem o cuidado, a gente vai dar mais uma dica aqui rapidinho para você. Presta atenção que a dica já está aqui no ponto. Vem cá comigo, vem, me ouve. Olha só, gente, você que é mulher, como eu, a gente que é mulher, precisa te prevenir contra a osteoporose. Saber que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos e é uma das principais causas de fraturas? É, é. Por isso, você não pode tomar um cálcio qualquer, não. Para prevenir a osteoporose, tome calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fui ao médico porque eu estava sentindo muitas dores nos meus ossos e ele me disse que eu estava com osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar calcitran. Hoje, dois anos depois, eu estou me sentindo ótima, pois eu faço academia, faço caminhadas, danço. Calcitran resolveu o meu problema. Viu aí? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, essa aqui que é a dica. Olha, tome calcitran MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitran. Tome calcitran. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogaria FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitran por outro cálcio. 12 horas e 40 minutos. Muito obrigada pela audiência de hoje. Principalmente pessoal ligado conosco pelo Facebook. Urucaraca, Apiranga, Rio de Janeiro, Rondônia, Itacoatiara, Urucurituba, todo mundo ligado conosco pelo nosso Facebook. Um grande beijo para vocês amanhã. Tem mais, hein? Fica ligado.